Fala, Julinha! Caminhada da tarde, Julinha! Fala, meu Deus! Hoje não teve caminhada de manhã, mamãe! Então vamos fazer bastante pra compensar a da tarde. Hoje nós viemos aqui numa rua um pouquinho diferente vai ter uns matos bonitos Olha, Julinha! Vai passar por aqui, Julinha, vem! Vem, Julinha! Vem, Julinha! Aqui tem água Água suja, minha filha! Ai, linda, tem mamãe! Ai, se não tiver essa água, essa é uma boa pra gente subir. Mas tem água. Vamos até ela na frente? Olha como é que é aqui, pessoal! Vai deixando aquele like! Se inscreva no nosso canal! Estamos quase batendo 3 mil inscritos! Muito obrigada! Julinha! Olha, Julinha! Quase batendo 3 mil inscritos, Julinha! Vamos continuar aqui em nossa caminhada, né, Julinha? Tô no cadiquinho hoje em casa Mas pra compensar a de de manhã Julinha adora caminhar Julinha é uma mamãe caminhada Tão, Julinha, dá tchau! Tchau! Enfoguei esse angão! Vamos parar pra dar tchau, vem! Senta! Senta aí! Ó! Tchau, pessoal! Deixa aquele like! Se inscreva no nosso canal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau!